Agora eu tenho uma dica pra você que tem uma casa ou apartamento mobiliado em Campinas e ele está fechado e você tendo prejuízo com conta de luz, condomínio, o Temporada Campinas tem a solução. O seu imóvel pode ser locado por temporada, um dia, um mês ou mais. Entre no site temporadacampinas.com.br e cadastre a sua casa ou apartamento mobiliado sem custo, sem taxa. O seu imóvel será anunciado em mais de 300 aplicativos de locação por temporada, com visibilidade em mais de 75 países. E mais, a equipe do Temporada Campinas também pode administrar o seu imóvel. Inclusive você que já tem o seu imóvel cadastrado nos aplicativos, entre em contato com eles, eles vão cuidar de tudo pra você. Todo o suporte, desde a locação, valores, limpeza, pequenos reparos. Você recebe o valor da locação adiantado, direto na sua conta e acompanha tudo o que acontece com o seu imóvel de forma simples pelo site. Pare de ter prejuízo, dor de cabeça, divulgue o seu imóvel mobiliado com Temporada Campinas. Mais informações, acesse temporadacampinas.com.br ou mande uma mensagem no WhatsApp 19 9 9 3 2 6 6 9 5 0. Temporada Campinas, a solução certa pra você.